O aparelho é leve, 130 gramas, pequeno, pouco maior que uma caixa de fósforo, e com uma função importante nessa época de altos índices de criminalidade. O equipamento rastrea carros e motos roubados, surgiu na Ásia, chegou ao Brasil recentemente, na Paraíba, há pouco mais de dois meses. O funcionamento é simples e prático. A pessoa deve instalar o dispositivo, que tem ímãs, em uma área metálica e discreta. No automóvel pode ser no capu, perto do motor ou na mala. Na moto, uma alternativa para manter escondido é embaixo do tanque. Assim que perceber o roubo, basta ligar para o aparelho. Em poucos segundos, o celular recebe uma mensagem com as coordenadas latitude e longitude, indicando o local do objeto roubado. O usuário deve escrever os dados num site de busca na internet, que mostra a localização exata. Mesmo em movimento, é possível monitorar o percurso do ladrão. Através de um envio por mensagem de texto do comando para esse aparelho, você delimita o tempo que quer que ele envie mensagem com você e com a coordenada. Então, vamos supor que a cada minuto ele mandando a mensagem, você vai no site, localiza, e daí você sabe, tem noção do trajeto que o carro ou objeto que você colocou esse aparelho está fazendo. A localização é feita via satélite e o veículo pode ser encontrado em qualquer lugar do estado, no Brasil e até no mundo. O sistema custa R$ 690. A vantagem, explica o técnico, é que não tem mensalidades. Nós fizemos uma simulação. A moto foi levada de um bairro da cidade sem o dono PCB. O proprietário ligou para o dispositivo, acessou a internet, digitou as informações no site e localizou a moto. Pelo mapa, ela estaria próxima ao espaço cultural. Nós fomos conferir e encontramos. O rastreador não funciona só com máquinas. Ele usa o mesmo procedimento para achar pessoas que podem andar com equipamento no bolso, na bolsa ou em qualquer outro local. Em caso de sequestros relâmpagos, a vítima pode acionar um dispositivo que envia um alerta a três celulares programados. Esse alerta é uma espécie de SOS que determina a localização exata do sequestrado. O rastreador também permite, por exemplo, os pais monitorarem filhos que costumam pegar o carro e mudar o trajeto. Vamos supor que o filho peça o carro para o pai, para sair. Então, o pai pode limitar a velocidade máxima que o filho poderá atingir. Isso sem o filho saber, evidentemente. Então, se o filho ultrapassar a velocidade limitada que o pai estabeleceu, automaticamente esse apelo envia uma mensagem para o celular do pai avisando que o carro ultrapassou aquela velocidade que ele delimitou.